Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu vou falar do personagem misterioso que ontem foi colocado na aba de notícias do jogo. No vídeo de ontem, eu falei três teorias que a galera tava comentando muito sobre essa skin maligna. Que ela poderia ser skin secreta da temporada 8, ou uma skin normal da loja, ou que fará parte somente da história do game. E pelo visto, ela é a skin secreta dessa temporada 8. Porque hoje, eles atualizaram a aba de notícias, colocando o seguinte. Donos de partes de batalha, preparem-se para a ruína. O traje da semana 8 foi revelado. Complete seus desafios semanais e desbloqueie a ruína na semana 8. Eu até peço desculpas aqui pra vocês, porque no vídeo de ontem, eu falei que a skin secreta será somente lançada na semana 9. Mas é na semana 8, já que você consegue ela completando 55 desafios semanais e não 60. E tipo assim, eu não estava acreditando que ela seja a skin secreta. Já que estamos apenas na semana 6, no início da semana 6. E é uma skin secreta. Eu não achava que a Epic Games iria revelar, tá ligado? Mas eles revelaram ela hoje, e ela será somente lançada daqui duas semanas. Então deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa skin ou não. Pelo visto, é uma skin bem bonita, bem maneira. E até mais legal que as outras skins das temporadas anteriores. Mas a gente não pode tirar uma conclusão precipitada, já que ela ainda não foi lançada no jogo. Pode ser que ela seja bem diferente, tá ligado? E uma coisa interessante, é que o pessoal colocou essa imagem no brilho máximo. E dá pra ver melhor que essa skin, né? Esse personagem, está saindo debaixo da terra. De um buraco, parece, tá ligado? Ou seja, é bem provável que ele está ligado com as histórias do jogo, né? Com relação também às escavações que estão acontecendo no mapa nessa temporada 8. Duas escavações já foram feitas. Lá perto da ponte quebrada, no centro da cratera empoeirada. E hoje começou o início da terceira escavação. Do lado do lago do Saki, os caminhões já estão lá com algumas escavadeiras. E no total, vocês já sabem, né? Já falei em vários vídeos, que terão novas escavações no mapa até o fim dessa temporada 8. E essa skin, né? Esse personagem provavelmente tem relação com isso. E o helicóptero, né? Com certeza está envolvido também. Hoje ele fez outro movimento. Ele está bem perto do lago do Saki. Pra ser mais exato, ele está em cima de uma montanha entre Torres Tortas e o lago. Mas com certeza ele está envolvido nessa história toda. E tipo assim, essa skin do Ruina com certeza tem a ver com a temporada 9. Porque toda skin secreta tem a ver com a próxima temporada. O Rei do Fogo foi lançado na temporada passada. E ele tem tudo a ver com essa temporada, né? Com a chegada do vulcão na ilha e tudo mais. A skin do Visitante também teve tudo a ver com a história da temporada 5, né? Ele chegou na temporada 4. A skin do Rubomira também chegou na temporada 6. Tudo a ver com a temporada 7. Eu acho que somente a skin do Algoz, né? Que deu uma decepcionada nesse quesito. Então essa skin do Ruina, mano, pode ter tudo a ver com o tema da próxima temporada. Além de ser uma skin bem maneira. E outra coisa interessante é que o Donald Mustard, aquele cara, né? Que adora falar spoilers do jogo. Ele compartilhou essa imagem dessa skin secreta. E ele colocou a seguinte descrição. O Rei do Fogo tem uma mão direita. E essa é uma expressão muito popular que quer dizer que o Rei do Fogo tem um parceiro. Um companheiro fiel. Ou seja, o Rei do Fogo não está mais sozinho na guerra contra o Rei do Gelo e os piratas. Agora, além dos híbridos que também já estavam no seu lado, também necessariou a ele, vou dizer assim, esse Ruina. Que parece ser muito poderoso também. Mas tipo assim, esse Ruina parece ser muito mais maligno que o Rei do Fogo, tá ligado? Mas eles estão lutando do mesmo lado. E o pessoal até já inventou alguns apelidos para a skin secreta. Chamando de Rei da Lava, Rei da Terra também. Porque parece que ele está saindo debaixo da terra, tá ligado? Mas pelo fato de ele estar do lado do Rei do Fogo, eu acho que Rei da Lava faz mais sentido. E fica mais maneiro também. E tipo assim, o Rei do Fogo, na verdade, o nome da skin é prisioneiro. Só que muita gente chama de Rei do Fogo, né? Combinou legal com ele. E por que não ter também o Rei da Lava no game? Eu acho que ficará bem legal esse apelido que vocês acham. Mas enfim, eu quero saber as teorias de vocês a respeito dessa skin. Muita gente criticou a Epic Games de ter revelado ela ainda na semana 6. Porque afinal, como eu disse, ela será lançada apenas daqui duas semanas. Então a galera discutiu sobre esse assunto. E chegaram à conclusão de que tem duas opções. Ou a Epic Games revelou a skin secreta. Para deixar o pessoal num hype, tá ligado? De completar os desafios, jogar mais o jogo e assim. Conseguir essa skin já na semana 8, já que se trata de uma skin bem bonita. E também fazer com que outras pessoas que não possuem o passe de batalha Comprar, já que é uma skin muito bonita. E dá tempo sim de pegar ela ainda na semana 8. Para quem não comprou o passe. Mas tem outra opção bem interessante. Que é de uma teoria de um possível evento até a semana 8. Pode ser que a Epic Games revelou essa skin antes do seu lançamento. Porque até a semana 8 pode ter algum evento envolvendo ela, tá ligado? E realmente não faz sentido aparecer essa skin em um evento. Sendo que ela não tinha sido lançada. Então eles revelaram ela antes, para que ela apareça no futuro evento até a semana 8. Essas são duas teorias bem interessantes do porquê a Epic revelou a skin secreta antes da hora. Mas pode ser que eles revelaram só porque eles queriam mudar um pouco, tá ligado? Colocar elas duas semanas antes aí, para surpreender o pessoal, né? Fazer um negócio imprevisível. Mas eu ainda acho que tem alguma coisa por trás dessa história toda. E ontem, a skin apareceu na aba de notícias pela primeira vez. Hoje a imagem dela mudou. A descrição mudou também. Então pode ser que amanhã apareça outra imagem dessa skin com outra descrição. Revelando outra coisa do futuro do jogo. Se isso realmente acontecer, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mas já deixem embaixo nos comentários o que você pensa dessa skin. Se ela tem relação com o futuro do jogo. E também comente o porquê você acha que a Epic revelou ela antes da hora. Será que é só porque eles queriam mudar alguma coisa? Ou porque tem alguma coisa relacionada com essa skin até a semana 8? Enfim, deixem aí embaixo nos comentários as teorias de vocês. E bom rapaziada, agora trocando um pouco de assunto. Eu separei uma notícia bem interessante aí sobre o Fortnite e o vício em jogos, né? Melhor dizendo. Que é essa notícia aqui. Garoto destrói carro dos pais por ficar sem Fortnite e gera debate sobre vício. Isso mesmo. Olhem só. Se no Brasil temos políticos querendo proibir jogos violentos. Nos Estados Unidos cresce a preocupação com o vício infantil em games. Em 2018, a OMS classificou essa dependência de jogos eletrônicos como um problema de saúde mental. E a medicina norte-americana vem identificando casos preocupantes sobre isso. O doutor Michael Rich, diretor da área especializada em tratamento para casos desse tipo no Boston Children's Hospital, revelou um deles em entrevista ao jornal Boston Globe. Segundo ele, um garoto quebrou vidros do carro dos pais, utilizando um martelo porque ficou de castigo sem jogar Fortnite. Temos um garotinho que deu marteladas no vidro do carro da família porque eles tinham trancado o dispositivo em que ele jogava lá dentro. Muitas vezes, eles não estão dormindo, não estão indo à escola, deixam de lado suas atividades sociais e trocam os esportes, por isso comentou o doutor. Obviamente, a grande maioria dos gamers, em todas as idades, não sofre com isso ao ponto de ser considerado uma doença. No entanto, é importante ressaltar que a educação dos pais é fundamental para evitar problemas. E se ainda assim, houver sintoma de vício real, é importante procurar ajuda. E o terapeuta Rich Domenico comentou o seguinte sobre o assunto. Precisamos fazer um trabalho semelhante ao que fazemos com pais que têm filhos viciados em drogas. O que ocorre nos games é uma manipulação psicológica que estimula o cérebro e treina ele a querer mais. É um negócio bem pesado. E no final aqui da notícia, eles falaram o seguinte. A grande questão aqui é essa. Terá noção do que é um vício realmente e do que é diversão. Você querer ficar mais uma horinha antes de dormir, jogar todo dia com amigos, comprar vários games, nada disso quer dizer que você é viciado. Apesar de usarmos muito esse termo informalmente. Agora, a partir do momento em que você troca tudo pelo videogame, perde seus compromissos e gasta suas finanças que serão destinadas para necessidades, pode haver um problema sério. Semelhante, como disse o terapeuta, aos vícios mais comuns que vemos hoje em dia, como álcool e drogas. Então, realmente, o videogame tem que ser levado muito a sério em casos extremos de vício. Como esse caso do garoto que quebrou o vidro do carro dos pais só para conseguir jogar Fortnite. Tipo, os pais devem ter tentado amenizar o vício dele, com certeza não adiantou nada. Ele já estava muito viciado, possuído pelo jogo e quebrou o vidro do carro deles. Mas como é que pode chegar a um ponto desses, tá ligado? Mas é claro, isso são casos raros, né? 99,9% dos jogadores não tem esse tipo de caso grave de vício. Na verdade, isso acontece poucas vezes, mas, querendo ou não, acaba manchando o cenário gamer. Enfim, deixe embaixo nos comentários as opiniões de vocês sobre isso. E eu concordo demais com o que está escrito aqui no final da notícia. O pessoal tem que saber a diferença entre vício e diversão. Quando você fala, Ah, meu amigo é viciado, ele joga 5, 6 horas por dia. Na verdade, a gente tem esse costume de usar a palavra vício incorretamente. Não quer dizer que seu amigo jogar 5, 6 horas por dia, que ele é viciado. Vício mesmo é quando a pessoa não faz mais nada de importante, a não ser jogar videogame, né? Se o vício dela for videogame. Tipo assim, já teve casos da pessoa ficar jogando videogame tanto, né? Tão viciada ali, que não vai nem ao banheiro, não come direito, não dorme direito, e até mesmo gasta dinheiro do que é necessidade pro jogo, tá ligado? Isso sim, são casos extremos de vício. Mas se você joga várias horas por dia, e não tem complicações com isso, então não se trata de um vício e sim somente de diversão. Mas eu acho bem importante sim, os pais acompanharem os filhos, principalmente na infância, a rotina deles em relação ao videogame. Quantas horas eles jogam por dia, né? Porque essa criança que quebrou o ouvido do carro dos pais, com certeza, chegou num nível extremo de vício. Se os pais tivessem acompanhado melhor, né? Controlado melhor o vício aí da criança antes, eles poderiam ter evitado essa tragédia. E quebrar o ouvido do carro dos pais, e eu nesse momento, seria nunca achando se eu tivesse feito isso, tá ligado? Com certeza, essa criança nunca mais vai poder jogar Fortnite, mas não vou dizer que não foi merecido, afinal, o cara quebrou o ouvido do carro dos pais. Enfim, deixem embaixo nos comentários, as suas opiniões sobre esse tipo de assunto. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. A sua teoria sobre skin secreta dessa temporada, e do porquê a Epic revelou ela antes da hora. Deixem embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo desses assuntos, e para eles deixarem nos comentários, as opiniões deles também. Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui! E aí